Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer, finalmente, a análise da Taurus. A Tasa 4, a galera me pediu inúmeras vezes, já eu realmente demorei um pouco, mas finalmente eu li a operação. A operação é uma fabricante de armas, revólveres, pistolas, fuzis, rifles e por aí vai, com fábricas no Brasil e nos Estados Unidos, atendendo o setor civil, militar, policial em mais de 100 países. Então, a operação é bem espalhada globalmente. A operação passou por um período muito positivo, de 2018 até hoje. É visível no operacional financeiro, a hora que a gente entrar ali no do deal, se vai dar para ver tranquilamente. E claramente é refletido no preço, que teve uma evolução extremamente agressiva nesse período. Em grande parte, auxiliada por dois fatores. O doméstico, a gente tem a maior abertura do governo federal ao uso de armamento por civis, e a gente viu isso através de portarias e decretos e por aí vai. O internacional foi justamente o acirramento dos humores entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, que começou a criar mais e mais um clima de nós contra eles. Isso acabou causando ali uma evolução agressiva da compra de armas, não só pela parte republicana, mas também um crescimento de necessidade de defesa ali, sentido, pela parte democrata dos Estados Unidos. Então você teve uma parte ali que não era muito adepta à arma, crescendo na demanda fortemente de treinamento, compra de armamento. E a Taurus, faixa de preço dela, costuma ser justamente uma porta de entrada ali para aquela primeira arma e tal, e acabou favorecendo bastante a operação. A operação aproveitou bem o momento, está expandindo e reduzindo fortemente a alavancagem. Esse era um pedaço bem relevante. Se eles tivessem chegando aqui sem esse cenário positivo, seria bem complicado com a alavancagem que eles tinham no final de 2018. Se não me engano, era 7,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, e um EBITDA consideravelmente baixo. A introdução feita, a gente passa para o Nudiligence, primeiro o trimestral e depois justamente o comparativo de evolução da operação 2018 para cá, versus o preço. A receita líquida com sólido crescimento e o NIR, versus no espelho do ano passado, o anual de 47,4%, o trimestral de 38,9%, isso já de evoluções bem agressivas anteriores. No ano, o mercado interno representou 26,8% da receita líquida, um crescimento considerável no histórico avaliado aqui. O EBITDA ajustado atingiu R$ 1 bilhão no ano, 110% de crescimento 2021 versus 2020, 90% de crescimento no quarto trimestre de 2021 versus o quarto trimestre de 2020. Então, claramente uma evolução com margens positivas em 36,7% no ano, versus 25,8% no ano passado. No ano passado, eu quero dizer, é o fiscal aqui, né, 2020. 37,6% no quarto trimestre de 2021 versus o 27,5% no quarto trimestre de 2020, o que demonstra justamente uma possibilidade de continuidade dessa evolução e crescimento de margem. Não sei o quanto ainda, mas pelo crescimento ali no último trimestre maior do que o do período anual, a gente vê justamente que o último trimestre está puxando aquele número para cima. Lucro líquido robusto, 141% de crescimento do ano de 2021 versus 2020 e uma queda de 25,8% do quarto trimestre de 2021 versus o quarto trimestre de 2020, mas em grande parte ali por aumento de despesa financeira, imagina, é muito vinculado à Selic. E tributação, a empresa antes operava com lucros consideradamente menores, imagino que tributação deveria ser, e várias vezes prejuízo, imagino que tributação não deveria ser, deveria ter crédito tributário para realizar e para monetizar. O trabalho da redução da alavancagem foi muito positivo, não apenas beneficiado ali pelo crescimento agressivo do EBITDA, principalmente causado por aqueles motivos que a gente citou anteriormente, de um cenário muito positivo para armamento, mas também pela redução da dívida líquida, que era o dobro no final de 2018. Então teve a redução da dívida líquida e também um aumento agressivo do EBITDA. E aí quando eu falo alavancagem de dívida líquida sobre EBITDA, ambos esses fatores acabam afetando positivamente a alavancagem. Dado que tudo é curso de oportunidade, a evolução da operação por si só não justifica o investimento, é importante justamente considerar a precificação. Eu estou entrando no investimento, estou pagando algo para fazer parte daquilo ali. A evolução do preço no período entre 2018 até agora está aí na tela, aproximadamente 1.000%, 1.000 e pouco ali, mas depende de qual ponto a gente começa a considerar o início, mas aproximadamente 1.000% de evolução, de crescimento. Quando a gente olha o comparativo no final de 2018 para o final de 2021, a gente vê uma forte evolução das contas, especialmente EBITDA e lucro líquido, mas isso, desculpa, mais do que isso, a gente vê a redução agressiva da alavancagem, vocês podem ver ele de 7 pontos alguma coisa a vezes para 0,5, 0,48, alguma coisa assim. Outro ponto a ser notado é o ganho da relevância do mercado nacional, que passa a representar 1 quarto da receita líquida, 26 pontos alguma coisa por cento. Tudo isso com forte melhoria de margens, tanto a gente tinha um prejuízo em 2018, tanto a margem líquida quanto a margem EBITDA. A evolução com melhoria da estrutura de capitais é muito positiva para a operação, apesar de não validar categoricamente a subida de preço do ativo, dado que foi bem agressiva a subida de preço. Eu vejo aí um pagamento nesse preço de crescimento futuro, mas não descasado com a realidade atual, a questão mais que pega é justamente qual vai ser esse futuro que eu estou aí pagando por um crescimento futuro nesse preço do ativo desse momento. O ganho de relevância do mercado nacional para 25%, 26% da receita líquida traz o foco para esse cenário eleitoral que a gente vive agora. Uma vitória da esquerda ou do centro causaria um retrocesso nessas liberações, pelo menos minha crença sobre o cenário, minha avaliação do cenário, causaria um retrocesso nas liberações que auxiliaram esse crescimento da operação aqui no Brasil, essa maior liberdade de compra de armamento de civil aqui no Brasil, por portaria, decreto e por aí vai, e uma vitória do executivo atual traria aí uma manutenção ou um benefício muito marginal da situação que a gente vive agora. Isso daí fica claro pela dificuldade demonstrada até o momento de viabilizar justamente essas expansões de maior compra de armamento possível. A gente tem visto que eventualmente tem travado em STF, eventualmente tem travado no próprio Congresso Nacional, então assim, não eram os planos, por exemplo, do executivo atual, eram muito mais expansivos do que o que ele conseguiu efetivamente viabilizar. Então eu vejo aí justamente uma manutenção ou, no máximo, um benefício marginal, o que traz para a gente um momento aí de ou manutenção do status quo ou uma deterioração desse cenário que eles vivem para a operação muito positiva nesse momento. No que tange o mercado internacional, a gente deve ter uma continuidade de ânimos acerrados, especialmente agora com a chegada dos midterms nos Estados Unidos, a votação ali para a Câmara, mas eu não vejo espaço para um crescimento agressivo da demanda, dado o cenário já extremamente arisco ali entre aqueles dois polos maiores da população. Com base na operação financeira e na evolução do preço, eu não tenho interesse no investimento, especialmente considerando o preço que eu vejo como pagando por crescimento futuro em um cenário que eu vejo como mais manutenção e piora do quão positivo está para essa operação do que propriamente uma continuidade de melhorias. Eu acho que uma manutenção é viável, mas uma continuidade agressiva de melhorias eu acho um pouco demais esperar. De qualquer forma, eu acho que vale o disclaimer de que mesmo em condições excepcionais de investimento no ativo, tirando casos extremamente particulares, eu não vejo armamento de civil como algo positivo, então o Ergo não alocaria capital no ativo em questão. A análise é feita com base na operação financeira e setorial, mas acho que vale a pena deixar claro aqui o meu posicionamento, que não é nada escondido para a galera do canal, nem nada. Então, assim, é algo que não tem porquê não abrir aqui a informação com vocês. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar boa, supera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e amanhã a gente tem mais análise ainda, não decidiu o que vai ser, mas logo, logo vem. Valeu, galera! Valeu, galera!